Você está colocando sua energia, toda a sua potência naquilo que você escolhe? Ou você está colocando a sua energia para evitar aquilo que você escolhe? Eu estou aqui, eu estava trabalhando aqui um pouquinho em algo que eu estou em criação e parei aqui e falei, nossa, não gravei o vídeo para o YouTube de amanhã, que é hoje. E aí eu estava refletindo sobre isso, sabe? Quanta energia nós colocamos para evitar ou para justificar o porquê nós não estamos conseguindo, porquê eu não vou escolher, porquê eu não vou fazer, para justificar as dificuldades no caminho. Ah, mas e o tempo que você está colocando toda essa energia na dificuldade? Como seria se nós colocássemos essa mesma energia para criar? Ao invés de eu olhar e falar assim, ah não, mas isso daqui vai ser difícil, mas isso daqui vai ser isso ou aquilo, e ele vai olhar e falar assim, tá, o que se requer de mim para que isso apareça na minha realidade? Quais as ações que eu preciso fazer aqui e agora? Qual é o meu próximo passo? Percebe, meu amor? O que é isso aí que você está querendo fazer e que você não sabe se faz ou não? E o mais interessante é assim, né, muitas vezes nós colocamos a energia para não escolher, para buscar as justificativas, para não escolher aquilo. Poucas vezes colocamos energia naquilo que realmente escolhemos, só que muitas e muitas e muitas vezes a energia fica estagnada, não vai para um lado e nem para o outro. Ficamos naquele lugarzinho que eu chamo do inferninho, que é o muro que você fica em cima, em dúvida, sem saber se vai ou se fica. Portanto, a tua energia fica toda estagnada. E essa energia que fica estagnada em você, que você não coloca para mover, começa a te sufocar, começa a criar dores pelo teu corpo. Começa a... É como se você não usa a energia que você tem para se mover, para ser a ação, para ser a voz nesta realidade, a sensação é como se esta energia começasse a ser retirada de você. E então você se sente cansado de não fazer nada, esvaído energeticamente. Por quê? Porque você não move a energia para a ação. Então, qual é a ação que você está evitando? Qual é o passo que você está pensando se vai dar ou não? E se você desce esse passo? O que você poderia criar? O que mais poderia aparecer na sua vida? Não importa se você não consegue ver o fim do túnel. Não importa se você não consegue enxergar a luz no final do túnel. Porque a jornada, o caminho, se faz caminhando. Então, tem uma metáforazinha, né? Tipo, uma historinha que eu conto, que eu ouvi há muitos anos atrás. Se você está fazendo, você está, vamos supor que você está no litoral, aqui, no litoral de São Paulo, e você quer ir para São Paulo. Naquele dia está chovendo muito, na serra tem muita neblina. E quando você começa a subir a serra, você sabe para onde você está indo. Você está indo para São Paulo. Mas, com toda aquela neblina, você só consegue enxergar 200 metros. E quando você caminha aos 200 metros, você consegue enxergar mais 200 metros. E de 200 em 200 metros, você chega em São Paulo. Então, por que não simplesmente ter uma visão, um alvo, um objetivo, algo que você escolhe para a tua vida? O que é que você escolhe para a tua vida? O que é que você escolhe realizar? Saiba para onde você está indo. E você não precisa saber como. Você só precisa dar o primeiro passo. E quando você der o primeiro passo, algo vai se abrir na sua frente. E então, você vai ter clareza do próximo passo. E quando você der o próximo, você vai ter clareza do próximo. E quando você menos esperar, você chegou ao seu destino. Então, como seria hoje? Você, não hoje apenas, mas a partir de hoje, você simplesmente escolher dar o primeiro passo. E depois que der o primeiro passo, continue escolhendo dar o próximo passo e o próximo passo. Coloque toda a sua energia. Coloque todo o seu pensar, o seu sentir, a tua ação, movendo em direção àquilo que você deseja. Tire a sua energia das desculpas, das justificativas. Isso não vai te permitir dar o primeiro passo. E então, vão se passar anos e anos e anos. E você vai olhar para trás e vai perceber que nada mudou. E vai se sentir cada vez mais sem energia. Cada vez que você olhar e ver que você não realizou, a tua energia vai se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. Verdade que é isso que você escolhe para você, meu amor. Dê o primeiro passo. Um lindo dia para você. Um lindo dia para você.